Como pintar pele em aquarela Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal E no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como eu pinto pele em aquarela É um tema muito pedido por vocês E eu vim trazer pra vocês um tutorial de como eu pinto a pele e como eu finalizo ela com lápis de cor Lembrando que eu vou mostrar como eu pinto, tá? Não é uma regra, só o meu jeito mesmo Vocês podem ter também outras técnicas e tá tudo bem Se você gosta de arte, desenho e esse tipo de conteúdo Já se inscreve no canal, deixa um like e vamos pro vídeo Primeiro eu vou passar levemente a borracha pra aquarela não se misturar com grafite Muitos artistas gostam de contornar primeiro Mas eu prefiro deixar isso pro final pra eu ver quais cores vão combinar mais com a pintura Eu vou começar com a pele branca e depois a gente vai pra pele negra Eu começo a pele pelas sombras e como eu gosto de sombrear com as cores complementares à cor principal Eu vou usar essas tintas aqui E ignorem que eu tô usando um prato como o Godet É porque o meu Godet tá sujo de tinta acrílica E não é muito legal misturar aquarela com tinta acrílica Eu misturei azul com um pouco de vermelho pra formar esse lilás E uma dica é ter um papelzinho pra testar as cores antes de ir pro desenho direto Porque algumas cores na tinta, no Godet, ficam diferentes quando vão pro papel Então é ótimo você ter um papelzinho pra testar E eu vou colocando essa mistura nas partes que tem mais sombra E pra não ficar muito disperso no papel eu não usei tanta água Depois que eu finalizo essas sombras mais azuladas Eu espero secar porque, sim, pra pintar com aquarela precisa ter bastante paciência Porque você vai ter que esperar várias coisinhas secarem Pra fazer o resto Então depois dessa sombra azul eu espero secar um pouco pra fazer o restante das coisas Depois de seco eu faço uma mistura de laranja com vermelho E eu passo no rosto inteiro pra ser a cor base E eu passo essa parte com bastante água pra ficar bem clarinha E depois eu espero secar de novo pra adicionar mais detalhes Eu adiciono um pouco de vermelho, a mesma mistura que eu usei pra fazer a cor base Pra fazer alguns blushes Aí eu adiciono essa mistura mais avermelhada nas bochechas, no nariz e na boca E aí eu vou adicionando vermelho e eu só espalho E como acaba ficando mais claro depois de espalhar Eu venho adicionando novas camadas desse vermelho várias vezes Porque eu quero que fique uma cor bem saturada, uma cor bem viva Então vocês podem ver no vídeo que eu adiciono várias e várias vezes Mas isso é opcional, isso você pode colocar só até onde você achar que tá bom É porque eu gosto muito de cores mais vivas Como eu achei que a cor base ficou muito branca Eu vou passando um laranja em algumas partes E preservando só os pontos de luz E depois de dar uma reforçada tanto nos blushes quanto em algumas sombras Nessas partes que ficaram mais claras Eu gosto de passar bem de leve um amarelo Pra fazer uma iluminação Eu sei que tá ficando meio estranho Mas depois que eu fizer o contorno vai ficar legal, eu prometo A pele branca tá quase finalizada E eu digo quase porque eu faço alguns detalhes com lápis de cor depois Então fica até o final do vídeo Porque isso deixa o desenho ainda mais bonito E agora vamos pra pele negra Assim como na branca, eu começo pela sombra E como essa pele é mais escura Essa sombra vai ser mais puxada pra um roxo Aí eu misturei um pouquinho de vermelho com azul mais escuro Pra fazer esse tom de roxo E vou aplicando nas áreas de sombra E novamente eu espero secar Porque não dá pra fazer o resto da pintura com essa parte úmida Pra pintar com aquarela Como eu já falei, tem que ter paciência pra esperar tudo secar E agora eu tô misturando alguns tons de marrom e vermelho Pra fazer a cor base enquanto essa parte seca Assim gente, uma dica muito importante É sempre ter um papelzinho Pode ser papel higiênico, eu uso papel higiênico, né Por perto Pra secar o pincel Porque Tipo, eu gosto O que eu gosto muito de fazer Eu gosto de Colocar Uma Fazer uma pincelada mais carregada de tinta E aí depois eu seco o pincel E Vai ficar melhor de espalhar Porque o pincel já, a gente sabe Vai tá seco Ele não vai colocar mais tinta Ele vai só Espalhar Que já tem E Eu uso o tempo todo isso Essa dica é maravilhosa Pra fazer esse tom mais escuro Eu adicionei um pouquinho de azul à mistura Porque De acordo com a teoria das cores As três cores primárias Amarelo, vermelho e azul O amarelo, ele clareia as cores Ele deixa mais claras E o azul Ele escurece E eu uso muito isso na aquarela Porque nem sempre a gente vai ter Sabe Tintas Tipo Sabe Essas bisnaguinhas De todas as cores Então É bom saber Pra ficar Criando As cores que você vai usar E sim É Tipo Deixa tudo muito mais fácil Eu Ter Cores Secundárias Tipo O verde Esse verde aqui Só que mesmo se eu tivesse É Mesmo se eu tivesse só Amarelo, azul E Vermelho Eu ainda ia conseguir chegar nesse resultado Então assim É Como o nome já diz Cores primárias São de fato A origem de tudo Eu cherish Agora Eu Eu E assim como na pele branca, eu também vou passar um pouquinho de amarelo nas partes mais iluminadas. Ok, agora eu vou esperar um tempinho secar, pra eu vir com os últimos detalhes em lápis de cor. Eu aproveitei enquanto as peles secavam e fiz um cabelinho e agora eu vou contornar algumas partes com a caneta vermelha e depois eu vou adicionar os detalhes com o lápis de cor. Eu uso o lápis de cor pra reforçar as cores da aquarela. Então eu começo com o lápis azul pra destacar as sombras e depois, onde tem os blushes na bochecha, no nariz e na boca, eu passo um lápis vermelho e em seguida eu passo um amarelo na parte mais clara da pele. Eu comecei a fazer os olhos e eu contornei eles de preto. Aí eu achei melhor contornar logo tudo porque acho que ficou melhor assim e um pouco mais visível pra vocês. Pra pele negra é basicamente a mesma coisa, só que com tons diferentes. Eu começo reforçando as sombras com o roxo e os blushes com um vermelho mais escuro. E nos pontos de luz eu passei novamente um amarelo. E pra dar um pouco mais de vida pra essa pele, eu decidi passar um pouquinho de laranja na pele inteira assim, só pra dar um contraste maior. E depois de contornar de preto também, eu finalizo com a caneta em gel branca. Mas se você não tiver, pode usar a tinta ou até mesmo o corretivo escolar que dá um efeito bem parecido. E esse é o resultado, galera. Eu particularmente gosto muito de pintar assim, com aquarela, e depois passar um lápis de cor, porque eu acho que dá uma vida ao desenho. E eu espero ter ajudado vocês com alguma dica ou alguma coisa que vocês conseguiram absorver desse vídeo. E se você gostou desse vídeo e gosta desse tipo de conteúdo de arte, desenho no geral, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!